Gente, nós estamos aqui ao lado do Mercado Público de Língua do Norte, hoje é dia 29 de junho. A placa dá início na obra dia 27 de junho, já está com dois dias que os trabalhos deram início. Estou mostrando aqui já a equipe da Prefeitura, o pessoal que estava em empresa contratada, já fazendo a execução do serviço, que é botando as placas de isolamento aqui no prédio. E alguns dos pontos já foram entregues, outros ainda estão aqui na tentativa de localizar outro endereço para poder fazer a mudança, que é a Casa Lima. O Luiz ainda está aqui com seus produtos no ponto, né? É um dos que está tendo dificuldade da mudança do ponto por questões de uma localização para ele colocar os seus produtos. E vamos passando por aqui. Luiz, quase a reta final, meu irmão, de você ter que desocupar, né? Já tem endereço certo? Vem dizer aqui. É a caminho da Exata. Pronto, Luiz, olha, Centro de Variedades com muitos produtos bacanas, vai para aquela rua, a rua que dá acesso à Livaria Exata, aqui no centro de Língua do Norte, bem pertinho, né? Bem pertinho. Depois do Bar de Babi, né? Depois do Bar de Babi. Depois do Bar de Babi, então o Luiz está indo para lá, Centro de Variedades, clientes vão para lá, porque ele não vai mais poder ficar aqui no ponto do mercado, então vai ali para o próximo, a Livaria Exata, ao lado da padaria do Pepeta, muito conhecida, vai encontrar a Centro de Variedades. Tem mais pessoas aqui em alguns pontos ainda, vamos mostrar. Quem ainda se encontra nos pontos, hoje é o dia da saída de todos os pontos, os funcionários e trabalhadores que trabalham no mercado público, tem que sair, se ocupar, porque a obra já está em grande início dos trabalhos. Tem mais um ponto aqui que está também embalando as mercadorias para saírem. E eu estou entrando dentro do mercado público, ver se ainda existe algum ponto ainda funcionando aqui dentro. Mercado que passa pela reforma, que está com dois dias que começaram, deram início os trabalhos, né? Muitos pontos ainda estão aqui, já desocupados, outros desocupando. Na verdade, saindo aos poucos, as pessoas estão retirando os seus produtos, né? Todas as pessoas desligidas na época da construção. Olha o Zé Maria, olha o Zé Maria, ei Zé Maria. Mais um ponto aqui sendo desmontado, estão tirando aqui as portas, né? Os proprietários estão levando seus produtos. Boa. Aqui as pessoas estão desligando para deixar o espaço vazio, retirando todos os produtos, né? Todas as estruturas dos pontos. Alguns pontos aqui já estão sendo retirar todas as portas pelos proprietários, porque amanhã ou depois isso aqui vai ser demolido. E fica aqui o nosso registro do nosso mercado público de Limeiro Norte, né? Futuramente daqui a uns... A obra diz que há 18 meses nós vamos ter uma nova estrutura, né? Feita aqui dentro do espaço público, do mercado público de Limeiro Norte. Essa é a amostra que nós estamos fazendo para deixar... Eba! O registro do nosso mercado, que vai deixar saudade, mas vem a nova roupagem, né? E aqui agora os boxes desse lado de cá, já todos eles entregues, né? Todos eles já vazios, sem ninguém mais trabalhando. Vamos mostrar aqui. Aqui ainda tem pessoas saindo. E aí, Zé? Ó, José Maria! Ai, meu Dinho, é um guarda potência. Olha aí, cara! A paz está acompanhando aqui em Bocê, dando apoio. Não será que a gente termina esse mercado daqui para 2035? Rapaz, estão dizendo que é um ano e meio mais difícil, né? Um ano e meio que é um ano e meio só para dar o baixo aparelho aqui de dentro. Eita, meu amigo! É Limeiro Norte, hoje é a despedida, né? O último dia da presença das pessoas que trabalham aqui dentro do mercado. Várias estruturas estão sendo já removidas. Para hoje, sem entregue, né? Por total, todos os pontos comerciais aqui do mercado. E nós estamos aqui trazendo essas imagens, mostrando hoje. É o dia onde lá. E ali a Bilu já passa com a marreta. Vai quebrar tudo, Bilu mesmo? Rapaz, Bilu é um contratante. Oh, que coisa boa! Eita, meu amigo! Está saindo a nova reforma do mercado. Investido várias mãos de obra, né? Empresas trabalhando. Diversos profissionais aqui trabalhando na obra do mercado. Estamos trazendo aqui as imagens. Ainda tem pontos ainda com alguns produtos. Com a finalização da retirada para liberar os pontos do mercado público de Limeiro Norte. Vem a nova roupagem do mercado, né? Hoje nós vamos fazer essas imagens e mostrar o nosso antigo mercado público de Limeiro Norte. Que vem aí essa reforma trazendo uma nova roupagem. Qual o novo endereço da casa Limeiro? Para a gente falar aqui para o pessoal. Prédio Azul, 336. Aqui, colado a peixinha. Estamos bem no centro de Limeiro Norte. As informações eu vejo pela manhã da saída de todos os permissionários aqui dos boxes do mercado público. E mostrando aqui o início da obra do mercado público de Limeiro Norte. A empresa já está trabalhando, já está executando a obra de construção. E aqui o isolamento na área de proteção para os trabalhos da empresa. Que vai executar o serviço de reforma do mercado público de Limeiro Norte. Gente, nós já estamos aqui na praça do Banco do Nordeste. A feira do troca-troca, a feira das bicicletas, como é bem conhecida. Essa praça já é costume de muitos vendedores. É uma praça onde se realiza muito negócio, tanto na venda como na troca, produtos usados. Então é uma praça bem conhecida para a população do Miro Norte. E situação da reforma do mercado público. As pessoas que estavam nos boxes, os dons de boxes, aquelas pessoas que tinham comércio dentro do mercado público. Foi transferido para esse local aqui. Nós vamos mostrar as estruturas e vamos mostrar também como estão as lojas trabalhando a partir de hoje. Como é que estão as pessoas que trabalham lá no mercado, como elas estão nessa estrutura, vamos dizer, improvisada. Até a conclusão da reforma do mercado público. Que segundo a placa de obra, é que a construção levará um tempo de 18 meses para ser concluída. E essas pessoas vão ficar aqui por quase dois anos nesse local, se caso o mercado público for concluído e for entregue à população. Então, aqueles vendedores lá que estavam no mercado, estão se adaptando a esse novo mercado, a esse novo local. Esse convite para você de limoeira, de fora, quem não conhece a cidade, comida regional, comida tradicional. E encontrar alguns produtos baratos que tinham dentro do mercado. Hoje nós estamos aqui. O mercado público, os vendedores, os produtos que estavam dentro do mercado, foi transferido aqui para a Praça do Banco do Nordeste, aqui no centro e meio do norte. Então, nós vamos entrar agora, aqui nesse espaço. Vamos trazer imagens de que forma e mostrando como é que estão os boxes que vieram lá, vieram para cá. Eles estão trabalhando agora. Nós vamos trazer imagens. Aqui é o box mais visitado pela galera. Olha o lindo aqui. É do Flamengo. Concertando, sim, exatamente. Todos os fãs do Flamengo, dos torcedores, vêm para esse box agora fazer os concertos de cinelas e sapatos. Olha o lindo. Primeiro dia de trabalho aqui no box. Já está dentro de segunda-feira. Como é que está se adaptando ao ambiente? Está legal? Está bom? Como é que está a situação aí? Confio, não. Não dando os melhores, não, mas está dando certo. Como é que está a questão da temperatura? Falava que ia esquentar muito a tarde. Já passou a tarde aqui? Quente demais. Quente demais. Então, pronto. Um ponto negativo, um ponto... O Moeiro, na verdade, a cidade já é muito quente, né? E a estrutura de lona não se traz um conforto legal. Até porque o ponto é muito resumido, muito pequeno. Mas é da forma que foram transferidas as pessoas para cá. Vou mostrar esse outro lado aqui. Aqui, desse lado aqui, é para quem tem ventilador para consertar. Está vendo aqui? Ventilador. Ventilador, meu amigo. Venha para cá. Já abriu aqui a lona no traseiro. Então, tem um ventilador lá para cá, né? Então, quem tiver ventilador, tem uma estrutura diferenciada que é de ovenaria. Desse lado de cá, já continuam os trabalhos, a chegada das pessoas que estavam naqueles boxes. Aqui, nós estamos vendo que tem outros cursos de ovenaria. E a Angeta, onde é que está? Pontos aqui já feitos. Olha aqui, estão todos trabalhando com o sistema de ovenaria. Os boxes melhores devem ser para a questão de acomodar alguns boxes que trabalham com alimentação. Então, aqui é um box que tem... E hoje foi transformado em ovenaria, esse lado de cá. Tudo ficou bem. Olha aí, divórcio, caiu um espaço maior. Que bom. Olha aí.